Elevo meu pensamento a Deus, pela dádiva de ter forças para chegar ao final desta jornada, com saúde e ânimo forte. Aos meus comandados, dirijo meu último braço. Açope! Elefes da Mátria Brasil! Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br A presente solenidade destina-se a realizar a passagem de comando na 3ª Divisão de Exército, Divisão Encoraçada. Comandar a 3ª Divisão de Exército, criada pelo Marachal Osório, durante a campanha da Tríplice Aliança, e cujo 1º Comandante, o Brigadeiro Antônio de Sampaio, é um privilégio. Ainda mais, ser o grande comando operacional mais completo e com o maior poder de combate da força terrestre. Meus chefes de Estado-Maior, os oficiais do comando e das organizações militares subordinadas e vinculadas, os subtenentes, sargentos, cabos e soldados, todos inteiramente dedicados ao serviço da PAP. A eles, minha gratidão pelo excelente desempenho e pelo convívio de fraterna camaradagem. Meu reconhecimento aos Comandantes Aquestiros Subordinados. Não estaria completa a minha despedida se eu não relembrasse neste momento meus queridos pais, Estepano e Rosinez, que já não se encontram entre nós. A minha amada esposa Carla, filha e verdadeira esposa de soldado, pelo carinho que sempre me dedicou e pelo apoio incondicional. Aos meus filhos, Leonardo e Rodrigo, vocês são meu estímulo e só me trazem alegria. No momento em que o general de divisão, Sérgio Luiz Tratz, se despede da 3ª Divisão de Exército, a Divisão Encoraçada, por motivo de sua nomeação para o cargo de vice-chefe do Estado-Maior de Exército, é com grande satisfação e por dever de justiça que formula presente referência elogiosa em reconhecimento aos trabalhos realizados pelo general Tratz à frente desta ADR. Ao ser nomeado para o cargo de comandante da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encoraçada, o general de divisão, Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, exercia a função de 5ª Subchefe do Estado-Maior de Exército, sediado em Brasília, Distrito Federal. Entrego o comando da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encoraçada, ao senhor general de divisão, Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, assumo o comando da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encoraçada. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto